Opa, 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 e aí galera, tranquilo? Galera, vamos finalizar, vamos se dizer assim, né? Ter o resultado final do nosso baúzinho, tá? Galera, esse aqui é o Marmoset, o Toolbag 3, a versão 3, né? Toolbag 3. Então eu vou começar aqui, sem mais de 100 delongas, né? Eu vou clicar aqui, ó, Import Model, né? E eu vou utilizar o baú Low, né, cara? Vou clicar aqui em abrir, vou carregar aquele baú Low. Ele vem com aquele material básico, né, do que a gente fez no 3D Max, beleza? Com todas as peças, ó, separadinhas aqui, inclusive eu posso manipular elas, se é assim eu desejar, né? Deixar ele aqui minimizado. Rapaziada, eu posso utilizar esse mesmo material pra aplicar as texturas, eu posso fazer um novo, ó, Create New Pi, né? Clique, arrasta nele e bota aqui no baú, ó, pá, show? Aqui embaixo, quando ele tá selecionado esse material, eu tenho essas opções aqui embaixo. É onde eu vou conectar aquelas... Aquelas texturas que eu fiz, né? Vou carregar primeiro aqui a albido, vou dar um clique nesse quadradinho. E eu vou vir aqui, ó, pegar essa daqui, ó. A albido é a cola, ó, tá? Ó lá, ficou assim. É... O gloss, né? O gloss, eu posso... Vou pegar aqui, vou carregar o... Vou botar aqui em... Roughness, né? O gloss é o roughness. É... Ele tá aqui como o gloss map, né? É... Porque o que a gente fez? A gente trabalhou no tipo de material PBR, que é o metal nisso, né? E aqui ele é com o gloss, né? Nessa versão do marmoset, pelo menos, o gloss é... Eu não tenho outra opção, não tenho como mudar pra metal nisso. Ele tá em glossiness, né? Então, se eu clicar em invert, ele vai fazer o inverso do glossiness, que é o metal nisso, né? Então, só clicar em invert, carrega ela e clica em invert. Show? Aqui nas normals, ó... Na surface, né? Tem normals. Eu vou botar aqui na... Na normal. Open GL. Se eu tivesse feito ela pelo DirectX, eu teria que dar um flip, ó... Que, às vezes, é... Se você fizer em DirectX, aqui... Tem que dar o flip no canal verde, né? Da normal, né? Então, aqui, quando a gente fez o OpenGL, ele já veio certinho. Show? É... Em reflect, eu vou mudar pra metal nisso. Aqui eu tenho a opção de mudar pra metal nisso, tá? Ó. E eu vou clicar na reflectividade pra abrir aqui o mapa de Metallic. Show? É... Eu tenho a opção também aqui de... De utilizar o Occlusion, né? Dá um clique aqui. Occlusion. Ele vai abrir a área de Occlusion aqui, ó. Clico. E eu vou carregar o... A.O., né? Tá. Pronto. Então, aqui, cara, eu tenho... É... Meu baúzinho, né? Ele... Ele bem levinho, tá? Bem levinho. Nosso baúzinho com 622 polígonos, né, cara? Então, tá bem levinho, tá? É... Então, ó. A setagem do material é essa, tá? A setagem do material é essa. A vantagem aqui do... Do marmossete que eu posso trabalhar com iluminação. Eu posso mover algumas peças, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo... Clicar aqui em Sky, ó. Se eu seguro Shift, né? Clico e arrastro. É... Eu vou ver essa iluminação, tá? A iluminação vai estar girando. Então, essa iluminação que eu estou vendo, essa luz, é baseado nessa imagem. Na qual eu posso vir aqui e mudar, tá? Posso mudar a imagem pra qualquer outra. Tenho várias opções. Eu também tenho como... É... Se eu clicar aqui, ó. Eu posso carregar um HDR, tá? Então... É... É bem tranquilo de fazer isso, tá? Então, aqui é escolher mesmo. Ver qual que vai ficar mais interessante pra gente, tá? Ó, essa aqui eu acho que ficou bacana, tá? Interessante. Acho que ficou legal essa daqui, tá? Outra coisa que eu posso fazer, galera... É... Eu posso gerar novas luzes aqui, ó. Se eu der um clique aqui, ó. New Light. Eu posso gerar uma luz nova, ó. Tá? Essa luz pode ser uma luz Omni. Eu gosto de trabalhar com a luz Omni. Então, ó... É... Uma posição aqui que fique mais agradável. Eu posso mudar a cor dessa... Dessa luz, né? Ó. Posso aumentar o brilho dela. Certo? Bom, deixar ela como se ela estivesse mais distante. A distância dela aqui, no caso, né? Tá? E eu posso dar um Shape nela. Esse Shape aqui é bacana porque ele... Deixa... Alguns... Algumas nuances mais... Suaves, né? Então, às vezes, vale a pena eu... Tá alterando, ó. Ele aumenta ali a... O alcance, né? Da luz. Então, é bem legal. Tá? É... O que eu vou fazer aqui, na verdade, cara? Aqui no Sky... Se eu der um clique, ó. Pá! Ele vai gerar uma luz. Tá? Ó. Observa que ele gerou uma luz. Certo? É... Baseado... Nessa cor aqui, ó. Então, eu posso, ó. Mover essa luz aqui pra onde eu quiser. Tá? Então, isso aqui é... É bem legal, cara. Eu posso controlar essa luz aqui também, ó. Ó. Certo? Posso mudar ela pra uma luz Spot ou Omni, né? Aí... Depende muito do que a gente vai estar fazendo, tá? E aqui também eu posso, ó. Clicar também. Arrastar de novo aqui, ó. Ó. Vou gerar uma outra luz. Tá? Essas luzes, elas são luz direcionais, né? A luz direcional, ela não... Ela só vai influenciar o ângulo dela. Não vai influenciar a posição, tá? Eu, né? Nos meus projetos, eu gosto de trabalhar com a luz Omni, né? Porque aí eu boto ela na distância que eu quiser, né? Então, aqui eu vou colocar... Essa daqui. É... Eu sempre trabalho com os três pontos de luz, né? Que a gente... Que já é padrão aí. Toda vez que a gente trabalha com iluminação... A gente fazer. Então, eu trabalho, ó. Boto uma luzinha aqui. Tá? É... Eu vou pegar a imagem... Só pra... Pegar ela aqui. Tá direcional. Vou botar em Omni. Vou trazer ela pra cá. Essa luz, eu quero ela um pouco mais azulada. Ó. Tá meio arroxada, né? Vou... Deixar ela mais azulada aqui. Galera, isso aqui é uma coisa que eu faço nos meus projetos. Não... É necessariamente você tem que fazer idêntico, tá? Você pode testar aí vários tipos de iluminação diferentes. Aí é contigo mesmo. Tá? Ó. Vou botar o Brightness dela, ó. A distância, ó. Deixa mais próximo. Então, é sempre você... É... Buscar aqui uma... Uma... É um meio termo, né? De cada uma das opções, ó. Eu não vou aumentar muito o brilho, mas... Eu posso aumentar a distância pra clarear mais do jeito que eu quero. Tá? Então, de um lado eu tenho uma luz mais alaranjada, né? E do outro eu tenho uma luz mais azulada. Tá? Eu vou gerar mais uma luz. Essa luz... É... Botar ela como o Omni. Assim, uma luz branca. Tá? Eu vou botar ela no topo aqui, na parte de cima. Posso aumentar o Brightness dela aqui. A distância, ó. Posso aumentar aqui, ó. A shape dela. A shape dela aqui, ó. Não deixo ela só em um determinado ponto. Ó. Fica interessante assim. Eu gosto de trabalhar bastante com esse tipo de iluminação. Eu acho que fica interessante. O bacana de fazer a luz, né? Dentro do Sky. Se eu seguro o Shift, clico e arrasto, ó. Ele vai rotacionar a iluminação pra mim, ó. Junto, ó. Então, pô. Eu tenho vários aspectos de luz diferente aí. Que eu posso estar... É... Trabalhando, né, cara? Então, eu acho que fica bem interessante fazer isso. Ó. É... Aqui no Sky. Eu... Na opção Ambiente Sky. Eu vou botar aqui em Color. Eu gosto de trabalhar com uma cor mais escura. Né? Eu, particularmente. Você pode botar uma cor que você quiser aí. Mas eu gosto de botar uma cor, né? Mais escura aqui. Tá? Outra opção que a gente tem é de botar aqui um... É... Shadow Catcher. Né? Eu selecionar o baú. Shadow Catcher, ó. Eu vou ter uma... Uma sombra ali, né? Cara. Então... Se eu quiser projetar essa sombra de alguma maneira, ó. É... Eu posso estar utilizando ele, né? O Shadow Catcher. Cara. Interessante. Por isso que eu também não deixei tão escuro pra poder aparecer essa sombrinha aqui. Uma... Sombrinha de leve, né? Cara. Acho que não faz mal a ninguém. Tá? Você pode perceber, ó. A textura tá... Bem legal, ó. Aí eu não fiz nada demais no Substance, né? Cara. Foi algo bem básico mesmo. Só pra gente ter esse resultado. Show. Rapaziada, é... Aqui na câmera, em Main Camera, eu posso trabalhar com essa opção de foco, né? Tem aqui o Depth of Field. Eu posso ajeitar o foco, a distância focal, né? O foco é uma determinada área. E eu tenho aqui Near e Far Blur, né? É o... O Near é o Blur mais próximo da gente. E tem o Far, que é mais longe, né? Então, é... Ó. Borrado mais longe, né? Só que, às vezes, deixa o resultado bem interessante. Tá? Ó. Se tiver uma cena lá atrás e quiser focar só nesse objeto, porra, o resultado é muito bacana, cara. Tá? Mas aí você decide aí, basicamente, o que você quer fazer. Beleza? É... Eu tenho uma opção aqui também, cara. É... 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 É o Field of View, né, cara? Eu tenho 45. Bota ele aqui em 80, pra gente visualizar. Assim que eu boto em 80, você vai observar que ele ficou mais distante. Mas na hora que eu aproximo mais, eu observo aqui o baú. Ele vai ficar mais angular. Ó. Vou ter que ajeitar a distância do foco de novo, né? Ó. Você observou que ele ficou bem mais angular. Tá? É... É... O resultado legal que dá, cara, dependendo do que você esteja fazendo, né? Eu acho que eu vou deixar o meu aqui por volta de 70. Eu acho que o resultado tá interessante, tá? Aqui embaixo, em distorção, eu tenho essa opção aberração cromática, que às vezes você dá um... Se eu aumentar muito, fica esquisito, né? Mas é legal você... Às vezes, né? Dependendo do que você esteja fazendo, dá uma aumentadinha, ó. Dá um visual... É... Interessante. Pode até mexer aqui nos canais diferentes, ó. Tá? O Red, Green e Blue. Tá? E fica... O resultado aí bem legal, né? Mas aí depende do que você queira fazer. É opcional. Aqui em Pós-Effects, eu tenho alguns presets, por exemplo. Posso estar testando. Particularmente... Não... Não utilizo muito isso daqui, não. Tem uns artistas que usam muito bem, né? Cara... Mas pode servir também como ponto de partida. Que você queira fazer. Tá? Vou deixar aqui em Default. Aqui eu posso... É uma pós-produção, né? Cara... Aqui eu posso... É, ó... Aumentar o brilho, né? Diminuir. Eu posso deixar o contraste mais forte. Tá? Isso aí é mesmo... Pessoal. Essa parte aqui. Tá? Aumentar a saturação. Diminuir a saturação. É... Bem pessoal mesmo. Show? O conselho que eu deixo aí é não exagerar em nada, né, cara? Não tenta não exagerar em nada. Pra ficar tudo certinho aí. Beleza? Aqui eu tenho o Sharpen, ó. Se eu aumento muito o Sharpen... Eu vou ter as bordas muito marcadas. Mas... Vou aumentar um pouquinho. Né? Fica interessante. Tá? Outra coisa que eu mexo é no vinhetado. Eu gosto de... De... Escurecer as bordas. Tá? Pra... Dar destaque, né, cara? A minha peça. A minha forma aí. Então eu acho que... Vale a pena... Mexer um pouquinho nisso aqui. Ok? E o granulado, né, cara? O granulado... A gente... Muitas das vezes a gente foge do granulado. Mas às vezes você adicionar um grãozinho na cena. Adiciona uma profundidade interessante. Então eu sempre gosto de adicionar um grão também. Na cena. Tá? Eu tenho aqui a opção de render também. Tá? Eu gosto de... Trabalhar com... Botar os reflexos locais. O ambient occlusion. O enable GI. Né? Tá? Que ele... Trabalha com a iluminação global. Tá? E gosto de habilitar aqui a marca d'água do marmossete. Ficar bonitinho aqui embaixo. Tá? Opcional também. Eu posso... Mover ela de local. Mas é totalmente opcional. Se o fundo tiver branco, você pode inverter a cor dela. Tá? Botar ela preta e branco. Aí é contigo mesmo, né? Coisa opcional aqui. Tá? A resolução tá de um por um. Posso aumentar. É... Aí, né? Depende aí do... Que você queira fazer também, né? Do resultado que você queira alcançar. Da tua máquina também. Nosso projeto, né? Tá praticamente pronto. Tá? É... Essa render aqui do marmossete é uma render em tempo real. Então... É basicamente assim que ele vai ficar na tua engine. Então o resultado é esse, né? Cara. Então eu acho que ficou bem satisfatório. Ficou bem legal. Tá? É... Pra finalizar isso daqui eu posso vir em Capture. Clicar em Image, né? É... Quando eu faço isso ele faz um print, né? Cara. Então se eu vier... Aqui na minha... Área de trabalho, ó. Ele vai tá aqui já com... As configurações... Já... Imagem, né? É em JPEG e tudo. Então... Pô. Bem bacana, né? É... Aqui eu posso configurar se eu clicar em Settings. Tá? Eu posso... Olha. Foi em PNG. Eu posso mudar o formato. O que eu quero. O tamanho da imagem. Tá? Aqui tem a qualidade de vídeo também. Beleza? Se eu quiser que a imagem vá com transparência eu também posso. O vídeo com transparência eu também posso. Beleza? Mas... Já fiz essa... Essa... Render. Eu posso... Olhar de outros ângulos, né? Botar lá de frente. E... Apertar o F11, né, cara? Ó. É bem rápido. Já tá lá já. Tá? É... Outra coisa que eu posso tá fazendo aqui, galera. Né? Nessa opção da câmera, né? É... No Depth of Views. Que não... Não. Desculpa. No Field of View. Se eu aproximo, ó. Deixar aqui em zero. Deixar em zero não, né? Deixar o valor bem baixo. Vou tirar o zoom aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou tá com uma imagem... Eu vou tirar o Depth of Field aqui. Tá? Vou tá com uma imagem isométrica. Né? Fazer alguma arte com um mobile, né? Que trabalhe com isometria, né? Uma loot box. Coisas do tipo, né? Eu posso fazer uma render isométrica desse... Dessa minha peça, né, cara? Falar desse jeito da minha peça. Tá? Mas, como eu sempre falo... Uma questão mesmo aí de... De opção... De ter opção, né, cara? Pra você querer fazer ou não. Tá? Tá em 70 aqui. Tem que aproximar, né? Toda vez que você mexe aqui, ó. Tô girando aqui o scroll do mouse pra poder aproximar de volta, né? Então... Show. É... Outro recurso que eu tenho aqui dentro do Marmorset, cara. É eu poder... Ah... Renderizar isso em vídeo, né, cara? Então... Um turntable, né, cara? Então eu posso selecionar aqui o baú. Clicar aqui, ó. New Turntable, né? Dá um clique. É... E automaticamente o... O baú vai pra dentro, né? Do Turntable. Então o que que... Que isso, né, cara? Eu vou dar um play aqui, ó. Ele já vai tá, né? É... Rolando uma animação aí de 10 segundos. Em loop, né? No caso. Tá? É loop total mesmo. Beleza? Então é... Uma parada bem bacana, né, cara? De você mostrar um turntable do teu trampo, né? É... Outra coisa. Se você quiser mostrar a wireframe, né? Eu posso selecionar aqui a wireframe, ó. Fazer uma render. Mostrando... Como o meu objeto tá otimizado, tá? Então é bacana pra caramba. Ah... Pra renderizar em vídeo, né, cara? Já... Como já tá animado aqui, né? Vou pegar aqui em Capture. Clica em vídeo, né, cara? Vai em Full HD. Eu sempre em... Não precisa aumentar mais que 16, tá? Qualidade aí em 100. Se quiser o fundo transparente, né? Questão de escolha mesmo. Dá o exportar. Deixar na minha área de trabalho mesmo por enquanto. Dá um nome aí. É... É... Turn... Table, né? Vai começar a exportação do vídeo aí. Às vezes pode demorar um pouco, né? Porque a qualidade tá bem alta. Tendo terminado, né, cara? É... Vou lá na minha área de trabalho, ó. Então o Turntable tá prontinho aí, né, cara? Ah... Então, rapaziada, né? É isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado, tá? É... Tem mais algumas coisas que eu posso estar fazendo aqui, né, cara? Mas... É... Eu vou deixar pra uma próxima ocasião, tá? É... Espero que tenha ajudado essa sequência de aulas aí no workflow de vocês. É... Esse mesmo workflow pode ser utilizado pra qualquer forma que vocês fizerem, né? Inorgânicas, né, cara? Fazer coisas orgânicas... É... Dá um trabalho maior, né, cara? Então... Mas... Fico feliz em ter chegado aí no final, né? Então... Qualquer coisa aí, cara. Qualquer dúvida, manda mensagem. Beleza? Beijos e abraços aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.